E aí, trouxe uma turma pra fazer o encontro. E aí, Beto Aguibe, o amor é que você fazia o encontro. Rapaz, agora tá um negócio... Muito obrigado, senhor. Deu conhecer ele. É, meu amigo, né? É só... Chega aqui, Beto. Abraça, rapaz. Deixa eu fazer o encontro. Eu tenho paixão com sua voz. É só prista, porra. É todo mundo aqui. É todo mundo aqui. Roberto, o carro aqui. O próximo, trouxe que você passar pra mim. Vou lhe buscar no inferno, vai lhe matar de casa. Eita, pô! Eu até disse, mas nem vou. Roberto, não é, tá... Ele me chamou pra esse mó de boca de surrelo. E cadê eu comer? Que você disse, é quase duas horas e ninguém fala nem nada. Tá ali, Antônio. Calma, vai aproveitar os famosos aí pro seu gravado, entendeu? Comida é depois. Ele tá com fome, né? Ele tá com fome, tá com fome. Comida é pro homem. É, ele disse que não quer saber de famosos. É atração é ele aqui. É babado, não é. A estrela é o milhão. É babado, boinha. Papai disse que tá muito bom a conversa, mas quer saber de comida. É, ele disse que não quer saber, velho. Agora ele só fala na sua fala. Qualquer dia eu vou fazer outro. Se o Beto só tinha trazido uma panela. Bora pro Maranhão, mas... Qualquer dia eu chego lá, mas... Você vai, Neto. Agora você tem que fazer um milhão também pra fazer meu estágio. Com certeza, agora, meus seguidores, se vocês não forem seguir Neto agora, é 10 anos sem fazer... Bom dia, tá vendo que um dia as pedras se encontram, é a pia com quem amanhã se encontrou. Agora, eu quero ver o risco. Não, não aperta o carro aqui, não aperta o carro aqui, não aperta o seu não. A próxima, o próximo troço que você passar pra mim, vou deixar do inferno, vai me matar. Eita, pô! Olha, olha, eu quero dizer, mas nem vou. Vou ver o carro. É babado. Obrigado. De aqui, patrão. Como é que tá, patrão? Agora, hoje... Ela tava um pouquinho com raiva de você, Alice, quando eu encontrar ela, eu vou quebrar tudo. Pronto, é isso, rapaz, é a mulher mais quente que Bardinha de Ferreiro. Meus amigos lá de Salvatore. Não, tem que amigo, fala aqui com o homem, que tá aqui. Opa, tudo bom, amigo? Besta de mil. Dando a bebinho. Besta de mil, o que é, barbola? Besta de mil. Besta de mil, velho. Hoje, vai dar certo. Ah, eu não quero nada, pô.